Música Mais de uma centena de pessoas tiveram presentes na tomada de posse da Comissão Política do PSD de Oliveira do Bairro na passada sexta-feira, dia 4 de maio. António Topa, Presidente da Distrital da Aveiro, esteve presente e salientou a importância do acontecimento para a união e coesão do partido. António Topa, líder do PSD de Oliveira do Bairro, agradeceu a presença de todos os militantes envolvidos nesta conquista. Os nossos militantes acreditaram nesses compromissos, acreditaram nas pessoas envolvidas nesse projeto e ganhámos as eleições. José Matos Rosa, Secretário-Geral do PSD, esteve presente e começou por salientar a importância dos dois próximos desafios para o partido. As eleições autárquicas de 2013 e sem esquecer as eleições regionais dos Açores do próximo mês de outubro representam dois desafios muito importantes para o partido. Para José Matos Rosa, honra e coragem são duas das características dos portugueses. Somos um povo honrado e corajoso e em Oliveira do Bairro temos pessoas honradas e corajosas. Precisamos do vosso trabalho e da vossa coragem, porque Portugal tem futuro, porque vai valer a pena, bom trabalho, porque nós contamos com vocês a nível nacional. Viva Oliveira do Bairro, viva o PSD, viva Portugal! PSP! PSP! PSP!